Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel com o Adri Santos. Fala galera, fala papai, mais um podcast e você avisou hein Joel, vamos direto ao assunto? Acabou a era Domi no Flamengo, o cara foi demitido, Joel, calma, pera aí, o que deu de errado no trabalho do Catalão e qual a sua avaliação do desempenho dele à frente do time, mas deixa eu fazer uma observação aqui rapidamente gente, lembrando que ele comandou o Flamengo em 26 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, vai lá papai. Me dá um copo d'água com açúcar por favor, você me perguntou o seguinte, acabou a era Domi, acabou a era não, ele não teve era no Flamengo, vamos direto ao assunto e vamos parar de ficar inventando história, porque lá atrás da outra vez, quando o Flamengo perdiu para aquele suco de laranja, Del Valle, e eu avisei, eu avisei e recebi muitas críticas por causa disso, sabe por quê? Porque eu estava falando a verdade, para mim não foi surpresa, o Flamengo esperou demais, ele teve uma sequência de erros muito grande no clube de porte com o Flamengo e com o time que ele tinha nas mãos, me diz aí, me diz um torcedor do Flamengo, da Nação Brunegra, 40 milhões, 50 milhões, seja quanto for, escala o time do Flamengo do Doni, escala, porque esse rapaz, catalão, ele nunca foi técnico na vida dele, isso foi uma invenção, inventaram ele como técnico, porque ele comia paeja, aqui não se come paeja, aqui se come feijoada, e ele jamais entendeu o Flamengo, ele jamais entendeu o Rio de Janeiro, ele errou muito, e o Flamengo esperou demais, e deu no que deu, tomar três cacetes de quatro, o Flamengo 91, se fosse um treinador brasileiro, naquele cacete lá de cima do Del Valle, já tinha saído fora, o Flamengo não suporta, e os outros clubes aproveitam e vêm fazer onda com a cara do Flamengo, isso não é justo, não é justo, por quê? Porque o time está todo desentrosado, o time já perdeu aquela harmonia, o time já não é tão amigo como era, tem tido vários e vários problemas no vestiário e no treinamento, e eu avisei, cuidado, Flamengo, você se lembra que eu falei, cuidado, Flamengo, cuidado... Toma cuidado, Flamengo... Toma cuidado... Eu posso falar mais um pouquinho? Por favor. Olha, preste atenção, as mexidas que ele fazia foram a coisa mais absurda, e quando ele botava o nosso querido bico, o nosso querido ponta-direita, o menino maluquinho, olha cara, ali já era um momento de desespero, e ele colocava depois dos 35 minutos, cara, quem é que vai resolver, faltando 10, 8, 10 minutos, uma partida de futebol para o Flamengo, não suporta, ele botou o Gabigol agora, faltando 12 minutos, cara, porra, então não bota, não quer botar, não bota, a gente estava perdendo o jogo, a coisa estava ruim, porra, chega dentro do vestiário, sei lá, inventa, bota os dois, por que não botar os dois? Bota os dois, cara, o time alemão que é a sensação do momento, ele joga com dois centravantes, cara, olha, que decepção, cara, que decepção, eu quero saber quem inventou, quem fez essa mágica, só pode ser o David Copperfield, porque esse nome é uma mágica que criaram aí, ele é meio bundão, e, porra, pelo amor de Deus, porra, meio bobão, bobão para não falar bundão, porque, porra, ele errou demais, cara, ele errou demais, e agora botaram na nossa conta, e agora vai ter que pegar quem, agora, domingo, qual é o próximo jogo, amanhã, amanhã, sexta-feira? Amanhã, amanhã, a gente vai pegar o São Paulo? É mole? É mole? Pela Copa do Brasil? É, mas Copa do Brasil é tiro curto, e é a competição mais rendável que tem. Sim, mas a gente vai chegar lá, nesse podcast ainda, Joel, a diretoria do Flamengo, ela fechou aí com o Rogério Senne, que atualmente estava no Fortaleza até então, você acha que ele é um bom nome para comandar o rubro negro, Joel? Sinceridade, vamos lá, como sempre. Sinceridade, como sempre, é o seguinte, melhor do que o espanhol, qualquer nome ia servir, até o Zé da Cocada, até o Zé da Cocada sabe melhor do time do Flamengo, agora, é uma escolha de um técnico que veio de São Paulo, vamos ver a história, veio de São Paulo, foi lá para o Fortaleza, fez um belo trabalho, o Cruzeiro o convidou para ele ser treinador do Cruzeiro, a coisa não deu certo, quando ele viu que o Cruzeiro estava indo para o Fukiabo, ele se mandou, voltou para a Fortaleza e voltou a fazer um bom trabalho. Eu acho que ele vai dar o grande tiro como treinador na vida dele, porque se ele não acertar com esse time do Flamengo, ele vai ter grandes problemas no futuro. Se você fala que ele foi um bom nome ou não, é difícil arriscar, é que nem acertar o nome da loteria esportiva. Eu gosto do Rogério, pelo caráter, pela disciplina, pelo ídolo que ele foi, pelo que ele representou pelo São Paulo, ele tem uma carreira dinâmica como jogador de futebol. Agora, como treinador, a gente precisa esperar para não queimar a nossa língua. Eu já estou vendo um monte de entendidos, porque aqui no Brasil tem muito entendido, já falou o que é, o que acontece, é diferente, cara. É diferente você treinar o Fortaleza e treinar o Flamengo. Não menosprezando o Fortaleza, não é nada disso, mas o time do Flamengo é o time que tem mais torcida nesse país. E as coisas do Flamengo têm tiro curto ou tiro longo. Depende de como vai chegar e como a torcida vai aceitá-lo, principalmente nesse começo, nessa arrancada. Agora, o Flamengo não pode errar de novo, porque senão vai ter um prejuízo muito grande lá no futuro, lá no futuro, quando acabar a Copa do Brasil, quando acabar o Campeonato Brasileiro e o nosso sonho, que é a Libertadores. Vamos deixar numa encosta, você me dá de seis a dez jogos, que eu já traço o perfil. Agora, pelo caráter, pela disciplina, pelo jogador que ele representou para nós, campeão pela seleção brasileira e vários campeonatos que tem, vamos aceitar o Rogério nesse começo na sua ida pagada. Obrigada, papai. Valeu, galera. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações aí. Papai, obrigada. Amanhã estamos de volta e boa sorte, Rogério Senna. Boa sorte, Rogério Senna, esse Doni, Domenech, Dominique, porra, até o nome dele ninguém sabe falar. Tome de qualquer meleca que tem aí. Meu amigo, vai com Deus, a Espanha é maravilhosa, vai para lá, vai se auxiliar de novo, entendeu? Porra, tu não entende porra nenhuma de futebol, meu irmão. Fica na beira do campo, como você ficou tomando de quatro, nem nervoso você ficava, porra, parece que tu estava na sala vendo televisão. Porra, não te aguento mais, Doni. Vai com Deus, pega o primeiro avião e pronto, parte, parte, pai, parte para lá. Adeus, até logo, até a próxima. Que eu não o veja nunca mais. Tchau. Aqui no Brasil, não. Tchau. Tchau, Domenech. Valeu, galera. Até amanhã. E vem com a gente. Vem com a gente, não estou esquecendo, vem com a gente. Não vem com a gente, não, esse cara é capaz de pegar uma mala. Tchau. Tchau. Tchau.